Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser mais de um perfil literário que eu trago uma convidada linda pra gente responder umas perguntas básicas pra gente entender qual que é o perfil dela. E aqui comigo hoje tem a Bárbara Willing, que também é a... O coração de Bárbara? E... Conta rapidinho do seu trabalho e depois a gente começar a nossa entrevista. Então, gente, primeiramente, tô super feliz de estar aqui no canal da Ana, estreando o doficionário dela. Olha que lindo que ficou. E olha, eu sou escritora do livro Novo Coração de Babi, que é um livro infantil. Eu vou contar cada livro em cima, gente. Isso. E eu faço o personagem da Babi também do livro, nós vamos ter uma oportunidade de falar mais sobre esse projeto depois. Isso. Então vamos pro perfil literário que eu quero saber agora da Bárbara leitora, não da Bárbara escritura. Então vamos lá. Um livro da sua infância. Então, eu trouxe um livrinho. Tem um monte de livro aqui embaixo, gente, no make-up. Verdade. Eu trouxe um, não tinha como não ser este. Ele se chama meu livro de histórias bíblicas. Eu tenho que ver com os dedos. Então, pega. Esse livrinho, eu e meus irmãos ganhamos, dos meus avós, dele, Miriam e Geraldo. E sempre foi um livro de referência pra mim, na minha fase da adolescência, da transição, né? Pra fase da adolescência. Ele é todo ilustrado. Ele é todo ilustrado, gente. Que lindo. E é isso. Ele é cheio de histórias bíblicas, de ilustração. E foi um livro que serviu de referência pra mim por muito tempo. É um livro jogado, assim, no meu coração. Eu acredito que a maior referência mesmo foi essa. E o mais curioso é porque, sem nome dela, ninguém nunca tinha conseguido trazer o livro da infância. É sempre um livro que a pessoa só comenta porque não tem mais e eu acredito que você foi o primeiro. Porque até eu mesma, quando respondi essa tag, eu não tinha. Não tinha? Não tinha. Pois é, assim, eu ato com muito carinho e quem sabe eu vou poder ler pros meus filhos também, né? É assim. Muito bom. Então, vamos lá, gente. Um livro que te faz sorrir. Bom, um livro que me faz sorrir. Eu selecionei esse livro. Eu sou terceiro. Eu tive a oportunidade de uma pregação desse pastor, palestrante, escritor também. Esse livro fala sobre... A gente tem uma dedicatória do escritor. Ai, gente, adoro o livro autografado. Então, ele fala justamente sobre a gente se colocar em terceiro lugar. A gente colocar Deus em primeiro lugar, colocar o outro em segundo lugar e a gente em terceiro lugar. Nós temos que aprender a Deus como sempre o primeiro e também aprender a olhar o outro, ver a necessidade do outro e ter esse cuidado com o próximo, dar a preferência no trânsito, ser generosa, conseguir ver a necessidade do outro também, atender a nossa necessidade. Quando a gente sai daquela zona de conforto, a gente deixa de olhar só para a gente, para o nosso egoísmo, o nosso egoísmo. Eu sou o terceiro. Muito bom. Vem sua cara, gostou. Gostou? Muito legal mesmo. E ele parece que é rapidinho de ler, porque ele não é muito grandalhão assim. Exato. Ele é o livro que deve ser muito rápido do juízo. Se ele é numa sentada, ele é muito legal. Ou seja, a gente lê e lê com facilidade, né? Isso mesmo. Então, eu sou o terceiro, o livro que faz a Bárbara sorrir. Agora, o livro que te faz chorar ou que te deixa triste. Bom, esse livro eu não trouxe, porque eu já desfiz dele. Mas... Eu já desfiz dele. Eu desfiz dele, eu desfiz dele. Esse livro se chama A Cabana. Eu vou contar uma história muito legal. Você chorou A Cabana. A Cabana, eu não tenho um polêmico para mim. É polêmico? Eu não gostei do livro de jeito nenhum. Mas quando eu vi o filme, eu entendi. Porque eu não tinha gostado. Eu tive uma história engraçada com esse livro. Porque quando eu comprei o livro, bem na época do lançamento. E eu achava, eu entendi que aquele livro era uma história real, verídica. Então, eu estava voltando de uma viagem. Eu estava trepogada para ler aquele livro. Eu comecei a ler todas aquelas coisas que estavam me maravilhando com as histórias. Claro que tem a parte triste, né? De ter perdido a filha. Brutalmente, né? De ter sido assassinada. Mas eu estava linda, acreditando que era uma história verídica. Então, eu me emocionava muito. Eu chorava, sorria. Quando chegou a um determinado ponto do livro, eu resolvi. E acaba. Você vê o meu peito do livro. Aí eu pedi, gente, não é uma história real. Eu não estou agindo. Aí a gente fez chorar do mesmo jeito. Me fez chorar. Houve um desencantamento, né? Logo que eu vi que não vai ser uma história verídica. Mas enfim, a gente fez chorar. Só vou deixar de falar desse livro também. Não, que é a bíblia. Eu choro muito, gente. Né? Chora. Choro. Deixa eu ver essa versão que eu tenho aqui. Que ela está bem. Nossa, também que é livre. Vem com cara. Não, que a pessoa chora muito aqui. Esse livro eu ganhei. Quando eu mori em um temporada nos Estados Unidos. Gente, na minha minha, acho que eu venho em 2006. Gente. Mas eu estou perdendo uma nova vez. A gente tem anotação. Tá. Hum, gente. Que legal. É, eu não imaginava que a pessoa responde o livro que vai chorar linda. Esse benefício está me surpreendendo. Tá bom? Porque é a miscadinha da minha mãe também. É toda a miscadinha. Minha mãe vai tendo lá no cincadinha, vai rabiscando. Tem umas páginas malunguinhas assim. Vamos ver aqui. Não, é desse jeito aqui. Mostra por um. Qual o senso. A da minha mãe também é desse jeito. Eu sei que não está ficando assim, mas está bom. É claro que eu entendo. Que legal. Gente, mas a Bênia me faz chorar também. O que é onde eu leio, eu aprendo. Eu coloco tudo para fora. Uma entrega ali que a gente faz também. Você sabe, me faz subir, me dá esperança. Muitas coisas é tuas. É, dá muita coisa aqui. Mas beleza. Vamos para a próxima pergunta. Um livro que você não gosta. Ou um autor, ou talvez até mesmo um gênero. Ana, também não trouxe esse livro. Prefiri falar do gênero. Olha, vou ser muito honesta. Eu sou totalmente conectada com a tecnologia. E hoje, para eu ler um livro, tem que ser um livro que eu identifique, que faz parte do meu dia a dia. Então, eu dou preferência para livros sobre casamento, sobre... Sobre literatura sendo ensinado aí, mas continua. Ela está dando spoiler do perfil dela. Pois é, gente. Então, eu tenho essa preferência. Livros que também falam sobre a mulher que me instrua, que me ensine algo. Não necessariamente vive de autoajuda. Um livro com base na larga de Deus ou algo do tipo. Então, gênero musical não perderia tempo lendo. Muito fantasioso. Sobre jogos. Literatura fantástica. Descredito. Ficção científica. Não entendi. Política. Animo. Não, eu escrevi um animo não. De Deus. Não, ou outras coisas assim. Não, né? Não, eu imaginei que você não gostaria muito não. E a próxima pergunta é o último. Um livro que você recomenda. Mas, peraí. Sobre outros livros ali. Alguns a mais, se tivesse um ser bom que você fez. Você está roubando, gente? O livro que você recomenda. Bom, gente. Eu deixei esse livro excelente para o final. Esse daqui eu já li. Eu li com a versão mais antiga, inclusive. Essa aqui é a capa nova. As 5 linguagens do amor para casais. Ah, aí você voltava para casais. Voltava para casais. Esse livro ensina a nossa forma de amar. Para eu descobrir como eu preciso ser amada. E para descobrir a linguagem de amor do meu marido. Então, eu acho que ele ensina até para quem vai casar outro. Ensina a gente até a cumprir com as vezes um amigo. Uma forma de certeza do outro. Eu acho esse livro muito bom também. Eu acho que existe outros livros assim. Com linguagens do amor mais específico. Acho que tá aí. Para alguns do tipo. É o que eu li foi o mais geral. Então, não foi voltado para mim. Eu esqueci. Eu acho que tô vendo que foi o cara desse tema. Eu vou voltar para casais. Para casais, eu liço. Não tem o que eu li o geralzão. Basicamente, as 5 linguagens são tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico. E tem mais um, Ana. Ela já tem uma ação. Ela já tem uma ação. Você sabe, Ana? A sua forma de ser amada. Você já descobriu como você se sente amada? Eu tenho vontade de reler, mas eu acho que eu... Eu pretendo ver esse livro. Um dos poucos livros que eu tenho vontade de reler, eu não gosto de ter gasto para entrar em um livro. Eu também não gosto. Mas esse é um livro que eu tenho vontade de reler. Eu também acho que eu gostaria de reler. Eu acho que na época que eu li, eu aprendi um tanto. Já deve ter uns 15 anos que eu vi esse livro. Eu li isso na adolescência. Então, eu preciso reler. Vai arrumar uma boa folha. Isso, aí você dá para ele ler também, para que ele também possa falar qual é a linguagem dele. É, para a gente entrar em bom senso. Não, a mente. Porque não necessariamente o que a gente precisa receber é aquilo que o outro precisa. É. A linguagem dele tem a principal mensagem desse livro, acho que é isso mesmo. E muitas vezes a gente faz aquilo que a gente gostaria de receber. Então, às vezes a gente não está pegando a linguagem do outro. E a pessoa pode até achar que a gente não está se esforçando para cuidar, né? Exatamente. Eu acho muito legal. E os outros dois ali? Bom, deixa eu ir rapidinho. Vou deixar a gente ir bem rapidinho. Eu trouxe esses outros dois livros aqui. Eu sou muito bom deles. Bom, acho que é sempre bom. A gente precisa sempre estar aprendendo sobre o casamento. Sobre como manter o casamento para sempre, duradouro. Porque tem casamento de Deus, a gente entende que não pode se manter. Que até que a morte nos separe do mesmo. Enfrentando as dificuldades do dia a dia. E eu gosto de aprender com as pessoas. Esse casal é uma referência. Eles já estão juntos há mais de 40 anos. Então, eu achei que é legal aprender com eles. Parece que são pastores também, para-estrantes. Também tem estéril. Estéril. Nome bíblico. Nome bíblico. Esse livro também é muito legal. Ganhei de presente. Nossa, não é esse título. Gostou? Eu acho que você quer essa cara. Eu achei que é a cara muito sermosa. Ah, esse livro, não sou a mulher maratinha, mas Deus me fez maravilhosa. Fala justamente sobre nós não sermos perfeitas. Porque às vezes a pressão do dia a dia, existe com que a gente seja perfeito em todas as áreas da nossa vida. Esse livro nos ensina a tirar um pouco na nossa carga e entender que nós somos maravilhosos. Nós não precisamos fazer tudo de modo perfeito. E eu penso que às vezes também pode ajudar. Porque às vezes a gente fala que a gente sempre solta a pressão da sociedade. E às vezes a gente pode estar fazendo pressão em uma outra amiga também sem perceber. Exatamente. Então, se a gente percebe que a gente pode se aceitar imperfeita, a gente consegue aceitar a imperfeição da outra. Porque às vezes a gente fala que a sociedade come muito, mas quem é a sociedade? É a gente mesmo. Nós somos a sociedade. Então, assim, eu imagino que deve ser muito bom por causa disso. E é muito bom. Eu adorei a Cássia. Eu adorei a Cássia. É, eu vou praticar aqui pra você ler. É, costuma, o último livro recomendado costuma ficar pra mim mesma. Fica! Aí depois que eu devolvo. Devolvo? E depois eu faço lege. Não, eu faço lege, eu não posso nada mais. Mas é que esse daqui vai ficar porque eu tenho certeza que eu vou gostar dele. Então, gente, pra finalizar, o perfil da Marta, na verdade, no meio do caminho, você já falou seu perfil. E eu já fui percebendo. O seu perfil são livros pautados em religiosidade, em família, em esposa, em mulher. O que eu acho muito legal, porque assim, a ideia da brincadeira do perfil literário é a gente perceber isso. Às vezes até ajuda a pessoa a perceber também, porque querendo não, você faz compras mais acertadas, né? Você não vai ficar comprando o livro, ó. Você já sabe que o tipo de livro você não vai ler. Pensa que já está no dinheiro comprando o livro à toa. E ao mesmo tempo, você precisa recomendar pra mais pessoas. Por exemplo, se alguém me pedir um livro voltado pra casamento pra esposa, eu vou falar assim, pera aí que eu tenho uma pessoa que eu vou te chamar que eu vou te recomendar o livro certo. Porque o seu, assim, é muito claro. É o seu perfil, assim, foi o que eu acho que é um dos mais fáceis de fazer. Porque, assim, é muito bem definido. E eu achei muito legal a experiência, porque você trouxe pro canal um pouco mais de, não sei se é humanidade, mas assim, mostrar essa busca, a importância de buscar a Deus nas nossas relações, isso é muito legal. E às vezes, nesse mundo, né? A internet, no YouTube, tem tanta piada, tanta palhaçada, mas a gente tem que te mostrar que ainda há pessoas, assim, nesse mundo iluminado. Eu costumo falar muito pra falar, gente, que eu acho que ela é uma menina muito iluminada. Então, assim, eu achei que ficou muito claro o seu perfil. E gostei muito também. E gostei também da recomendação que vai ficar pra mim, né, gente? Mas então é isso, aí acabou. Agora nós vamos falar mais coisas. Bom, mas eu sei dizer que a dona que tá aqui, poder falar também dessas referências. E, assim, eu tinha esse hábito, mas acho que você não vai ainda mesmo, né? É isso que você... É verdade, eu acho que a gente não tem muito tempo pra perder aqui nessa terra, né? Todos nós viemos com um chamado, então, nós não podemos perder nosso tempo com coisa desviada do nosso foco, né? Eu não sou bem focada naquilo, no meu chamado, que Deus tem pra mim. Ah, obrigada, eu já me sonho muito, bem-vindo, seu caramba. Obrigada. Ela passou muito sucesso. É que toda vez que eu converso com ela, ela é rico e do dó, gente, vocês não vão entender. Gente, quem tem que ir na sua pessoa só é Jesus, é Jesus através da nossa vida mesmo. Que bom que eu pude trazer aqui pra esse lugar um pouquinho, né, de Jesus também, né? É, adorei. Então, tá bom, gente, vamos encerrar por aqui, vai ter mais vídeo com a barba no canal. Então, um beijo, não se esqueça de se inscrever aqui, caso você não seja inscrito. Curta e compartilha pra levar essa mensagem pra outras pessoas. Até o próximo vídeo. Até!